Música E ae galera, estamos começando aqui já o nosso quinto vídeo da nossa série Curiosidades Curiosas E no vídeo de hoje vai ser relacionado somente a mobs galera E também tem a ver galera com um dos mobs que eu mostrei para vocês no vídeo passado É um mob bem legal galera, que foi esse aqui Eu gosto de chamar de Zumbi Cowboy, mas a própria Mojang tem o nome de Zombie Jockey Eu gosto mais de chamar de Zumbi Cowboy, porque ele está em cima da galinha E vai ser devido a vários outros mobs e mobs também que vocês não conheciam galera Todos os comandos para invocar eles vão estar aí, o link do post que eu fiz lá no nosso blog Vai estar aí na descrição, lá no post vai ter todos os códigos para invocar esses e outros mobs Esses que eu vou mostrar aqui São curiosidades e mobs que a gente, eu, vocês e ninguém ainda sabia galera Pouco sabe, para mostrar de novo aqui que eu não estou usando mod nenhum Eu estou na versão 1.7.2, porque a minha 1.7.9 bugou galera Voltando aqui E o primeiro é devido a esses smilers aqui Perfeito, a gente já está acostumado a ver smilers somente desse tamanho Mas com esse comando aqui ó Smiler Season 75 Você pode invocar um smiler galera De 75 blocos de altura galera, esse smiler Ele está andando agora em cima dos outros blocos Deixa eu tirar do, botar no pacífico para ele sumir Não, ainda não Tirei Aí, para vocês verem galera É um smiler de 25, 75 blocos de altura galera Você também pode mudar o tamanho dele aqui ó Nesse scise, quantos blocos você quer ele de altura E explicando melhor vai estar lá galera O próximo mob é um que existe no Minecraft Só que Ele não tem a versão ainda de spawn lá Talvez na próxima versão 1.8 galera Tenha o ovo dele ser spawnado galera Que é esse aqui Opa, tem no pacífico Muitos já conhecem quem é o zumbi gigante galera Esse zumbi ele tem 100 blocos de altura galera Deixa eu botar ele em comparação aqui com o smiler Invoca o smiler aqui do lado dele Em comparação com o smiler Eles tem quase o mesmo tamanho Não, o smiler ainda é maior Eu acho que ele não tem 100 blocos de altura Que era o que dizia na wiki do Minecraft Em comparação com eles aí Dois gigantes no Minecraft já Esse smiler A chance de você achar um smiler é maior do que o normal Eu só não sei se há chance de você encontrar um desse tamanho Eu acho que não Porque devido também Ninguém nunca tem encontrado galera Deixa eu tirar o pacífico novamente Para tirar eles Esse aqui é o mob Que eu mostrei no vídeo passado Que é o zumbi cowboy Que é o zumbi jockey Tá bugado ali Deixa eu tirar do pacífico Droga, saí do mapa Tô todo retardado hoje Tirei do pacífico E o próximo mob É um cavalo galera Que muitos não sabiam que é esse aqui O cavalo zumbi galera Muitos não sabiam que ele existia Quando um cavalo morre Aquele local onde ele morreu Fica criado um spawn de cavalo zumbi galera Só que um spawn invisível E tem não sei quantos porcentos de chance De aparecer um cavalo zumbi Que é esse aqui Não sei se ainda Não sei se é possível Eu vou tentar tentando isso agora Não sei se é possível sentar em cima dele Não dá Sei que por meio de código Dá para spawnar ele com a cela Mais para frente eu vou descobrir E trago para vocês em algum próximo vídeo E o outro cavalo também Que é o cavalo esqueleto Então quando você mata Um cavalo zumbi É criado um spawn invisível De cavalo esqueleto galera Então quando for O próximo respawn dele Em vez de sair cavalo Ou cavalo zumbi Vai sair esse cavalo esqueleto galera E por último O mob que eu deixei por último aqui Porque ele faz um estrago do caramba Então eu deixei ele para spawnar por último Que é o Ender Dragon galera Com esse comando aqui ó Opa Deixa eu só escrever de novo aqui Sumo É esse o comando galera Principal Que é o que faz Todos eles serem invocados É com letra maiúscula mesmo galera Eu sei muitos desses códigos já decorados Por isso que eu estou indo tão rápido assim E Eu deixei ele para spawnar por último Que é possível né Trazer ele para o mundo normal E Só que eu deixei ele por último Porque ele faz um estrago desgraçado E Não invocou ele Deixa eu ver aqui novamente Sumon Ender Dragon Acho que agora vai Não está indo galera Deixa eu tentar aqui Sumon Ender Ae Spawn aí Ele não estava funcionando Porque aquele bloco de comando bugou galera Mas olha aí Trouxe ele para o mundo normal galera Se eu botar no survival aqui Eu tenho certeza que ele vai me matar É bem legal também para a galera Que cria mapa de aventura Você fazer um Um mapa de aventura Exemplo uma ilha Cheia de dragões Onde o cara tem que sobreviver Ou mesmo aquele mini game lá Dos barcos e do dragão E pois é galera A gente vai ficando por aqui galera Com nossa série de Curiosidades curiosas galera Nosso episódio 5 E eu acabei acertando o Ender Dragon E galera Se é a primeira vez que você estiver vendo um vídeo No nosso canal Se inscreve Se você gostou do vídeo de hoje Dê um like aí Deixe seu favorito galera E Se você Tiver alguma curiosidade Que ainda não foi postada No nosso blog No nosso canal Deixe aí nos comentários Que eu vou tentar postar ela Gravar e com certeza Eu vou deixar os créditos Falou E até a próxima E até a próxima